Olá meninos e meninas, nós de novo juntos para mais um ciclo crítico literário. A ideia hoje é trabalharmos uma das obras mais interessantes, mais bonitas da literatura portuguesa, que é justamente o livro Mensagem desse grande poeta, desse enigmático poeta que é Fernando Pessoa. Então, para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos conversar sobre esse livro. A ideia é que a gente passeie um pouco por essa poesia e que a gente entenda o que essa poesia tem de tão especial, o que ela tem de tão diferente. Então, vou compartilhar aqui com vocês e juntos vamos viajar um pouquinho por essa poesia pessoa. Veja que nesse primeiro momento, eu fiz questão de colocar aqui nessa primeira imagem, Fernando Pessoa e Camões nesse cantinho. Em alguns momentos, o próprio Fernando Pessoa vai chamar o Mensagem de Supracamões. Tudo bem que ele se coloca mesmo num patamar, muitas vezes superior, mas a ideia de Supracamões é como se o Mensagem, ele começasse onde os Lusíadas pararam, certo? A primeira grande obra que exaltou o povo português foi justamente a obra Os Lusíadas e exaltou pela história portuguesa, né? E a ideia em mensagem é apresentar um outro caminho. Então, a gente vai mostrar para vocês que caminho é esse, tá? E nós vamos chamar esse, essa trajetória, esse trabalho que nós vamos fazer de a utopia da escolha. Pois é, e virando pessoa, seguir o caminho da utopia não é uma viagem, no pior sentido que essa palavra muitas vezes tem, sabe? Uma fantasia que não faz o menor sentido, mas é uma escolha. Seguir a utopia em Fernando Pessoa é uma escolha. E nós vamos ver quais são as bases dessa escolha, né? E até como chegar a essa escolha. E nós vamos começar pela própria colocação de Fernando Pessoa, que não está na mensagem, mas está em um dos textos críticos que ele escreveu. Todo império que não é baseado no império espiritual é uma morte de pé, um cadáver mandado. Então, Fernando Pessoa desmonta a ideia de que o progresso, de que as conquistas são baseadas apenas na racionalidade, apenas no mundo objetivo. Na verdade, ou nós consolidamos a nossa identidade espiritual, ou nós consolidamos quem nós somos, ou na verdade nós já estamos mortos. E é preciso querer fazer isso, né? É preciso sair dessa zona de conforto que representa o que já é consolidado, o que todo mundo aceita como normal, que é o acúmulo de conquistas, é o acúmulo de posses, não é? Para buscar aquilo que se é. A mensagem em Fernando Pessoa, ela está ligada a buscar aquilo que se é. Quando esse livro foi lançado pela primeira vez, isso aconteceu quando a Secretaria Nacional de Propaganda do governo salazarista lançou um concurso de obras nacionalistas. E Fernando Pessoa, na época ele estava concluindo esse mensagem, ele escreveu esse livro, não é? E esse livro não pegou primeiro lugar, ele pegou segundo lugar. Vocês vão entender, ao longo desse nosso caminho, ao longo desse nosso passeio pela obra pessoana, porque que em plena ditadura salazarista, esse livro não poderia pegar primeiro lugar mesmo, né? A começar pelo fato de que escolher vai totalmente de encontro às ideias totalitárias de qualquer governo fascista. E a proposta de Fernando Pessoa, como eu acabei de dizer a vocês, é efetivamente uma escolha. escolhas só acontecem quando nós somos capazes de valorizar a nossa identidade. E a mensagem de Fernando Pessoa está ligada a isso. Valorizar a nossa identidade está no momento em que nós nos valorizamos a nossa identidade enquanto nação, a nossa identidade enquanto povo e a nossa identidade enquanto indivíduo, né? Não é a identidade única proposta por um governo fascista? Quando Fernando Pessoa pegou o segundo lugar, ele ficou tão indignado com isso, porque... E Fernando Pessoa nunca ouve falsa modéstia, né? Ele sequer foi receber o prêmio. E numa carta que ele escreveu pro Adolfo Casais Monteiro, a respeito do mensagem, ele escreveu o seguinte... Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia, a estreia, no caso, com este livro, que de mim mesmo fiz com o livro da natureza de mensagem. Sou, de fato, um nacionalista místico... Tem a ver com o que eu expliquei pra vocês agora há pouco, não é? Um sebastianista racional. Guardem bem isso. A ideia do sebastianista racional também é outra coisa que vai contra tudo que a gente pensa, né? Porque ser sebastianista em pleno século XX, vamos combinar, que parece totalmente irracional. Então a gente vai precisar entender na mensagem o que é esse sebastianismo pessoano que ele vai chamar de racional. Mas sou a parte disso, e até em contradição com isso, muitas outras coisas. E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a mensagem não as inclui. Então, eu sou mensagem, mas sou muito mais do que isso. Vamos dar uma lembradinha, né? Lembre-se de que Fernando Pessoa não é uma pessoa. Fernando Pessoa é uma constelação. É uma humanidade, né? Nós já trabalhamos também o marinheiro, no ciclo crítico literário. E nós falamos sobre isso com vocês. Fernando Pessoa é a criação de uma humanidade. É a criação da heteronímia. Então, quando ele fala que ele é muitas coisas, isso tem a ver com o fato de ele ser muitas coisas, né? Ele ter muitas personalidades, ele apresentar uma obra diversificada. Mas isso também tem a ver com um povo que não pode ser uma coisa só. Não pode ser aquilo que uma ditadura impõe a ele, né? O povo tem que ser uma diversidade. E Fernando Pessoa, enquanto parte desse povo, também é uma diversidade. Então, vamos guardando essas informações, não é? Bom, aí, dentro ainda desta linha, né? Fernando Pessoa escreve este texto que tem a ver com a maneira como ele encara essa ideia da nacionalidade. Então, pra gente poder entender e a gente poder discutir o mensagem a partir disso. Há só uma espécie de propaganda com que se pode levantar o moral de uma nação? A construção ou renovação e a difusão consequente e multimoda de um grande mito nacional. Deixa eu fazer uma observação. Esse texto que está aqui não está, como vocês vão poder perceber, no português atual, né? Eu fiz questão de mantê-lo assim porque muitas vezes o vestibular joga contextos em português mais arcaico e a ideia é mostrar pra vocês que mesmo que isso aconteça, vocês têm condições de entender, tá? Mas vamos ao conteúdo que é a parte mais importante. O moral de uma nação não se dá apenas com a ideia do este é um país que vai pra frente. Como nós já vimos aqui no Brasil tantas vezes, né? Ou a nossa nação é superior a todas as outras, algo tão típico de um governo fascista. Mas o moral de uma nação se instaura quando essa nação tem orgulho de quem ela é. Quando essa nação sabe qual é a sua identidade e qual é a sua pluralidade. Guardem isso. De instinto, a humanidade odeia a verdade porque sabe com o mesmo instinto que não há verdade ou que a verdade é inatingível. Claro, né, gente? O que é a verdade senão o discurso visto por um ponto de vista? Vamos pensar na história oficial, certo? Quando nós estudamos a história oficial nas aulas de história, nós estudamos a história dos dominantes. Nós estudamos a história a partir de um ponto de vista. Se nós pensarmos nos dias de hoje, a história que está sendo escrita não é a história escrita pelo favelado. Mas a história escrita por aquele que tem acesso aos livros de história ou aquele que tem acesso à universidade. E por que que essa verdade, ela é mais verdadeira do que aquele que não escreve a história? Será que existe uma verdade? Será que é possível impor uma verdade que sirva para todas as pessoas? O mundo conduz-se por mentiras. Quem quiser despertá-lo ou conduzi-lo, terá que mentir-lhe delirantemente. E falo-á com tanto mais êxito, quanto mais mentira a si mesmo. E se compenetrar da verdade, da mentira que criou. Na nossa cabeça, a ideia de verdade, até a ideia de mentira, ela é sempre carregada de uma negatividade muito grande. Agora, não se esqueçam de que o poeta é um fingidor, não é? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sentir. Então, em Fernando Pessoa, a ideia de mentira, a ideia de fingimento, não tem essa ideia de falsidade, mas tem a ideia de criação. É a capacidade que cada um tem de se reinventar, de se inventar, de se criar, e não de aceitar a criação que lhes foi imposta, ou que lhe foi imposta, certo? Vão guardando essas informações aí. Temos, felizmente, felizmente, vamos lá, o mito sebastianista com raízes profundas no passado e na alma portuguesa. Nosso trabalho é, pois, mais fácil. Não temos que criar um mito, senão que renová-lo. Se o mito sebastianista faz parte da alma portuguesa, ele não é uma mentira. Ele é uma verdade. Ele faz parte do sonho. Ele faz parte da identidade. E como identidade, ele tem que ser restaurado. Isso não significa acreditar que, em pleno século XX, Dom Sebastião vai entrar em Portugal, montado num cavalo branco, que vai resolver os problemas portugueses, e os portugueses vão ficar sentadinhos esperando. Não é isso que diz Fernando Pessoa. A gente precisa acreditar no que esse mito representa. E o que ele representa, bom, é isso que a mensagem vai dizer pra gente, não é? Comecemos por nos embebedar desse sonho, por o integrar em nós, por o encarnar. Feito isso, por cada um de nós, independentemente e a sós consigo, o sonho se derramará sem esforço em tudo o que dissermos ou escrevermos, e a atmosfera estará criada, em que todos os outros, como nós, o respirem. Então, se dará na alma da nação o fenômeno imprevisível de onde nascerão as novas descobertas, a criação do mundo novo. Quinto império terá regressado. É o rei Dom Sebastião. Então, pessoal, na cabeça de Fernando Pessoa, o tal sebastianismo lúcido, o que ele chama de sebastianismo lúcido, o que ele chama de nacionalismo místico, ou nacionalismo racional, é a capacidade que nós precisamos ter, enquanto povo, de acreditar nas nossas coisas, de acreditar nos nossos sonhos, e principalmente nos embebedarmos desses sonhos, da nossa identidade, da nossa essência, e não nos curvarmos diante de algo que alguém está dizendo que a gente tem que pensar. A volta de Dom Sebastião não é uma volta concreta, não significa que ele vai voltar, porque se ele não sumiu e não morreu na batalha de Alcácer e Kibir, vamos combinar que em pleno século XX já está morto mais que morto. Mas é o que isso representa. As ideias são muito mais importantes do que os fatos. Os fatos passam, as ideias ficam. E em Fernando Pessoa isso é muito importante. O quinto império, na cabeça de Fernando Pessoa, é um quinto império de poetas. Não é um quinto império de líderes políticos, mas é um quinto império de criadores. Um quinto império de pessoas que são capazes de saber quem elas são. A partir disso, a partir disso, para que a gente possa entender essas coisas do jeito que Fernando Pessoa propõe, a gente precisa começar com esse conceito aqui. O que que Fernando Pessoa, no fim das contas, defende? Ele defende um pensamento nacionalista, ou um pensamento patriótico. Gente, essas coisas, elas não são necessariamente sinônimas. Elas podem ser ou não. Lembre-se de que o patrotismo, ele é o amor à terra. É o amor ao país. Então é o amor ao país, enquanto o que o país é. Certo? Então, o seu espaço, a sua tradição, a sua cultura, ao que o país é, com os seus defeitos e com as suas virtudes. O sentimento nacionalista pode ser isso? Pode. Mas o problema é que ele também pode não ser. Ele pode significar a crença na superioridade do seu país frente aos outros. Esse nacionalismo, Fernando Pessoa despreza. Em nenhum momento ele vai dizer na obra que Portugal vale mais que os outros países. Que Portugal vale mais que os outros países por si mesmo. Mas ele vai deixar claro que Portugal precisa valer por ele mesmo. E isso não tem nada a ver com o que os outros países são. Nós sabemos que o pensamento fascista sempre partiu dessa ideia de superioridade. em nenhum momento esse patriotismo pessoano tem essa ideia fascista. Essa ideia fascista é extremamente negativa porque ela é imposta. Ela é imposta de cima para baixo. A proposta de Fernando Pessoa é que isso seja buscado dentro de nós. E para isso, a gente precisa buscar quais são os nossos símbolos. qual é a nossa identidade dentro desse país? Quem nós somos de verdade? Então, o que é essa obra-mensagem? Então, veja a opinião da Cleonice Berardinelli, que é uma das grandes especialistas em Fernando Pessoa. Segundo ela, é uma das obras mais perfeitamente realizadas da literatura portuguesa do século XX. Essa obra, gente, ela é pensada, ela é arquitetada. Esse livro não é uma coletânea, não é? Ela não é uma antologia. São 44 poemas que devem ser lidos nesta ordem. Aliás, dá para ler também esses 44 poemas como um poema só. Daí, o Fernando Cabral Martins colocar que estamos perante uma arquitetura pensada e harmônica que torna este livro uma constelação de poema. Ou seja, como se fosse um poema só. Então, existe um pensamento que vai não crescendo. Daí, a divisão que essa obra tem. Daí, a epígrafe que essa obra tem. Cada parte da obra tem uma epígrafe, né? E a obra em si tem uma epígrafe maior. A epígrafe maior, máxima da obra é essa. Benedictus dominus deus nostre cuidedit nobits signum. Ou seja, bendito seja Deus nosso senhor por nos ter dado o sinal. Então, repare que essa epígrafe e as outras também são epígrafe em latim que já dão esse tom sagrado, né? Latim é a língua oficial com que no passado as liturgias eram celebradas, não é? E o que nós temos aqui é isso, né? Esse tom sagrado que é colocado logo no começo. Como se não bastasse a obra dividida em três partes? A gente sabe que três cabalisticamente falando é o número de Deus, né? Lembre-se de que tudo que se refere a Deus são três, três, representa Deus pela trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E a obra tem três partes. A primeira parte, brasão, é o passado que vai preparar heroicamente aquilo, é o tempo de preparação, né? Aquilo que vai preparar o auge português. Segunda parte, mar português, o apogeu da história portuguesa com as grandes navegações. e a terceira parte que infelizmente será o declínio que é vivido no século XX que vai ser representada pelo encoberto. Então, a obra já começa com esse tom sagrado, esse tom místico e dividida de uma forma mística também. Bom, eu mostrei pra vocês no comecinho, né? É preciso que o império seja construído como a base espiritual. Então, a arquitetura dessa obra assim é, tá? Então, o que Fernando Pessoa está propondo a gente dessa maneira? É repensar a identidade portuguesa não só a partir de fatos, mas a partir de fatos e a partir de algo impalpável. essa identidade portuguesa é construída a partir de fatos, a partir de cultura e a partir de uma espiritualidade construída também. A identidade portuguesa precisa ser reavaliada e mais do que isso, ela precisa ser descoberta pelos portugueses que precisam parar de aceitar essa identidade pré-estabelecida pelas autoridades. É a mensagem, certo? Então, vocês sabem que quando esse livro foi feito, não é? O primeiro título que Fernando Pessoa pensou em dar a ele foi Portugal. Mas assim, Portugal não lhe pareceu o melhor título, não é? Porque diante da realidade que Portugal vivia no século XX parecia Portugal ser nome de produto, né? E os amigos dele acabaram concordando com isso. Então, ele resolveu mudar o nome para a mensagem que em seu significado combina muito mais com o que eu estou explicando a vocês. Agora, vejam que coisa interessante. Portugal tem oito letras, mensagem também. A palavra Portugal e a palavra mensagem possuem três vogais e as vogais estão exatamente na mesma posição. É um pouquinho demais quando a gente está analisando Fernando Pessoa, nós acharmos que isso é uma mera coincidência, né? Oito, gente, é um número que representa o infinito, né? Você pode até pensar com seus botões, ah, coincidência, né? Então, gente, são 44 poemas. Na numerologia, quando nós queremos saber qual é o número, né? Nós sabemos que o significado do número é por unidade. Quando há dois números, a gente soma até que dê uma unidade. Então, meninos e meninas, quatro mais quatro, oito, né? E oito é a representação do infinito. A mensagem de Fernando Pessoa não serve apenas para a história de Portugal. Serve para o português. E eu diria que serve para nós também. Desde que a gente leve algumas coisas em conta. Aliás, Fernando Pessoa avisa quais coisas que a gente tem que levar em conta para entender o mensagem, né? Como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, vamos à construção desse texto, vamos ver como é que essa obra foi feita, né? Vamos às informações básicas. Essa obra foi construída de 1913 a 1934. Então, veja que é uma obra pensada, como disseram os críticos, né? Uma obra feita assim de uma vez só, né? Ela é pensada e bem pensada, né? Quando foi feito o concurso de que eu falei a vocês pela Secretaria Nacional de Propaganda do governo salazarista, exigia-se que a obra tivesse 100 páginas, mas a obra do Fernando Pessoa não tinha, né? Então, dizem que ele jogou lá umas páginas em branco, né? Para que dessem as 100 páginas. Bom, uma das justificativas para que a obra pegasse segundo lugar, né? É que ela tinha menos páginas do que a obra que pegou primeiro lugar, que era justamente a obra Romaria do Vasco Reis. Olhem, meninos e meninas, é como se alguém dissesse que a sua redação vale menos, não é? Porque ela tem menos linhas do que, enfim, se eu tivesse feito três, quatro linhas a mais, a nota seria maior, não é? Não faz o menor sentido, porque qualquer obra ela vale pelo conteúdo, não é? Como o seu texto vale pelo conteúdo. Então, a gente sabe que isso foi uma grande desculpa, não é? O texto, na verdade, ele vai contra esses ideais, como eu já mostrei a vocês, ditatoriais, não é? A ditadura propõe que uma nação tenha um pensamento imposto, um pensamento nacionalista pré-fabricado, sabe? Um pensamento de que o nosso país é superior a todos os outros, que amar o país significa não enxergar os seus defeitos. A ditadura, nenhum pensamento ditatorial propõe um nacionalismo crítico e nós, brasileiros, historicamente sabemos disso. Os portugueses deveriam saber também. É o recadinho de Fernando Pessoa, que talvez não sirva só para os portugueses, sirva para nós também, não é? Estruturalmente, essa obra é marcada por polifonia. Há algumas obras aí na lista da Fulvestre marcadas pela polifonia, não é? polifonia quando eu tenho mais de um narrador. Isso acontece no Nove Noites, isso acontece no Romanceiro da Inconfidência, acontece aqui também. Nós temos textos em terceira pessoa, nós temos textos em primeira pessoa. A publicação do Mensagem, não é? Foi 1º de dezembro de 1934. É a data que se comemora a restauração da independência do trono português e o fim da União Ibérica. Na verdade, a ideia da obra, né? É restaurar uma grandeza perdida, mas não é uma grandeza repetindo, não é? Só de fatos, não é? Mas uma grandeza cultural, uma grandeza de identidade. Outra coisa que é importante a gente lembrar do Mensagem, Mensagem também é um título muito mais adequado que Portugal, porque é um anagrama de uma frase que está na Ineida do Virgílio. Mens agita to molem, ou seja, a mente move a matéria. É um jeito de dizer a você que existe um princípio divino que governa o universo, mas esse princípio divino, ó, é a mente. É a capacidade que a gente tem de mudar as coisas pelo nosso pensamento, pelo nosso. não pelo pensamento alheio. Não é algo pré-determinado, mas é algo que a gente pode fazer se a gente tiver vontade de fazer. Por que que isso é tão importante? Você precisa entender o que está acontecendo em Portugal em 1934. Portugal, no começo do século XX, vive uma crise econômica terrível, né? Lembre-se de que no começo do século XX, a monarquia de Bragança vive uma crise bastante grande, né? Que é acompanhada por uma crise financeira. Em 1910, acontece a República, muda o rótulo, sai de monarquia para a República, mas isso não elimina o problema financeiro. Então, esse caos financeiro, essa dificuldade econômica, ela abre espaço. Olha como a gente já ouviu falar disso, ela abre espaço para esse discurso nacionalista, duvidoso, que muitas vezes vem da extrema direita, certo? Quantas vezes isso já aconteceu, Itália fascista, Alemanha nazista, Portugal salazarista, enfim, e qualquer semelhança com a história do Brasil, obviamente, não é mera coincidência, mas o fato é que quando a gente vive um caos muito grande, isso abre espaço para salvadores da pátria, né? E salvadores da pátria que entram com esse discurso nacionalista duvidoso. Ele não é crítico, certo? Mas é um discurso que vem com essa história de que o país é melhor do que os outros, né? Para restaurar uma identidade que não sai da essência do país, mas sai de um discurso pré-fabricado, certo? Isso dá espaço para o golpe que vai acontecer em Portugal em 1926, que vai colocar no poder salazar, certo? A economia portuguesa continua ruim, né? E sobrevive da exploração de colônias africanas. Vocês sabem que as colônias africanas só vão adquirir a sua independência no começo do século XX. A proposta de Fernando Pessoa diante dessa situação com mensagem é criar uma epopeia moderna. Então, só que essa epopeia moderna, ela não é como a epopeia de Camões, por exemplo, que reconstrói apenas a história portuguesa de uma forma épica, certo? Em terceira pessoa, né? Buscando aí esse discurso histórico, esse discurso que eleva Portugal. Mas, que junta o histórico com o atual. Que junta o histórico em terceira pessoa e a participação atual em primeira pessoa. A capacidade que nós podemos ter de recriar essa história. como fez, por exemplo, o marinheiro que vocês já conhecem, né? Aquele marinheiro, personagem da segunda veladora da história de Fernando Pessoa, que diante do naufrágio, ele vai buscar um outro país. Ele vai se lembrar do seu país e vai reconstruí-lo. Reconstruí-lo melhor. Certo? Pois é. É o quinto império feito de poetas. Então, a identidade do país, ela não é feita com um discurso totalmente otimista, muito menos com um discurso totalmente pessimista. A ideia é buscar um discurso racional. E onde está, veja, Fernando Pessoa tem as suas contradições, né? Onde está esse discurso racional? Na identidade. E onde está essa identidade? No sonho, no mito. O mito, em Fernando Pessoa não é uma mentira. O mito é a essência. O mito é a essência do que a gente é. Do que a gente é de verdade. Não do que estão dizendo que a gente é. O mito nacional está na nossa história. Então, por isso que o Fernando Pessoa diz assim, o mais alto grau de imaginar é o do poeta. É na poesia que vamos buscar a alma da raça. É preciso que a gente se recrie. Por isso o quinto império é feito de poetas. Ao fazer isso, não significa que a gente vai ser feliz para sempre. Que nós vamos encontrar essa essência, vamos achar o nosso caminho e seremos felizes para sempre. A ideia de Fernando Pessoa é que a maior essência que nós temos está em nós nos buscarmos. Para isso, nós temos que saber quem nós fomos e nós temos que descobrir quem nós somos. Mas nós temos que buscar quem nós fomos em nossa essência. Não a partir do discurso pré-fabricado. Então, a mensagem, pessoal, está justamente nessa busca da essência. vocês vão perceber que quando ele conta os reis, quando ele conta os líderes, ele vai enfatizar a atitude e não a conquista. Ele não vai enfatizar as riquezas, mas ele vai enfatizar o que os moveu. o moral de uma nação é construído quando essa nação ela é construída a partir dessa vontade. Quando essa nação sabe quem ela é. E isso se mira nos grandes exemplos. Aí está o mito. O mito, portanto, não é uma mentira. O mito é a essência. é aquilo que efetivamente nós somos. E a grande conquista está na busca. Agora, é natural que ao se fazer isso, e vamos ser práticos, pensando naquilo que pode acontecer nos exames, que haja comparação com Camões. nós estamos diante de dois poetas que restauraram essa alma portuguesa. E o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? A crítica costuma dizer que esses dois poetas eles vão buscar a ausência, certo? Eles vão partir da ausência. Como é que eles vão fazer isso? quando Camões fala de Dom Sebastião, ele fala de um Dom Sebastião que efetivamente existiu, como a gente costuma dizer, de um Dom Sebastião de carne e osso, aquele que buscou alargar a cristandade, aquele que buscou por meio de um neocolonialismo alargar a fé cristã, ele seria um exemplo. O Dom Sebastião em Fernando Pessoa é o encoberto, é aquele que há de vir, é o futuro, não é o que foi. Então veja que nenhum dos dois fala do que é. Camões do que foi, Fernando Pessoa do que será. Fernando Pessoa um supra Camões porque em Fernando Pessoa o que será é muito mais importante do que o que foi. Porque o que pode restaurar, o que pode, não restaurar, mas o que pode resolver essa crise que a gente está vivendo em pleno início de século XX não é o que foi, a não ser os exemplos do que foi, mas sim o que nós vamos construir a partir de agora. É o que será. Certo? Por isso que o mensagem é uma resposta. É uma grande resposta aos Lusíadas de Camões. Certo? Ambos trabalham com a identidade nacional, mas em mensagem é aquilo que que há de vir, não é? é aquilo que Portugal será. E que na prática, em termos práticos mesmo, é o que é efetivamente mais importante. Agora, o que que prova pra gente que de verdade isso em Fernando Pessoa é bem impalpável mesmo, não é? Essa parte aí psicológica, mística, que o mensagem efetivamente está ligado a tudo isso. então, depois que o Fernando Pessoa coloca aquela epígrafe de que eu lhes falei, ele faz uma nota preliminar, que eu fiz questão de colocar inteira aqui, porque é importante que a gente faça uma pequena reflexão sobre ela. É uma nota que ele escreve antes da gente adentrar a mensagem propriamente dita. Vamos lá, então. Aí ele escreve assim, o entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua cinco qualidades ou condições sem as quais os símbolos serão para ele mortos e ele um morto para eles. Então ele já está avisando pra você que a obra com a qual você vai lidar é uma obra de símbolos. O que reitera, o que reforça o que eu lhes disse há pouco, certo? A primeira é a simpatia. Então se você for alguém que é avesso aos símbolos é melhor nem começar, tá certo? Exige essa simpatia, né? Não diria a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando e cito por graus de simplicidade. Tem um intérprete que sentia simpatia pelo símbolo que se propõe a interpretar. Se você rejeita, não darei pra começar, né? A segunda é a intuição. Então, enfim, então, não é a lógica, né, gente? É a sensibilidade. A simpatia pode auxiliá-la se ela já existe, porém não criá-la. A simpatia não cria a intuição. Então é uma inteligência intuitiva. É uma inteligência de que está aberto a perceber o que está por trás, não é? Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo. Olha isso, minha gente, está além da palavra sem que se veja. Veja como isso reforça as explicações anteriores. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói no outro nível o símbolo. É, porque sem inteligência também não adianta, certo? É como se ele dissesse, a minha obra também não é só a sensibilidade, não é? Tem, porém, que fazê-lo depois que no fundo é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Ou seja, você associa o concreto com o abstrato. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não tiver estabelecido. Então, a inteligência discursiva que naturalmente é, se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. Então, a interpretação se dá das duas maneiras. é a inteligência e a intuição. A história é o fato e o mito. A nossa inteligência é a nossa racionalidade e a nossa sensibilidade. A quarta é a compreensão. Entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias. É difícil ler mensagens se você não conhecer um pouquinho de história, que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes relacionado com vários outros símbolos, pois que no fundo é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, pois erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese e a compreensão é uma vida. Olha isso! A pretensão é maior, não é? Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes ou no mesmo tempo o entendimento de símbolos diferentes. Então, ele espera que nós sejamos uma constelação também, certo? Que nós estejamos abertos. A obra dele tem várias linguagens e a gente precisa estar esperto. Então, quando eu falei para vocês do número, da história, da obra épica, que é uma época moderna, que vai misturar a terceira com a primeira pessoa, é o jeito de dizer que há várias coisas numa coisa só. A quinta é a menos definível. De aí, talvez, falando a uns que é a graça, falando a outros que é a mão do superior incógnito, falando a terceiros que é o conhecimento e a conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma dessas coisas que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando e escrevendo. Você chama como você quiser, você quer chamar de Deus, você chama, você quer chamar de conhecimento, você chama, ou seja, existe aí um conhecimento abstrato, nós não somos só concretos. Então, a nota preliminar, ela dá algumas pistas, não é? De que a gente precisa para entender essa obra, certo? Essas três partes pelas quais nós nos propomos agora passear, que é justamente o livro-mensagem, não é? Então, vamos à primeira delas, que é o brasão, certo? Esse é o brasão, esse é o brasão do conde do Henrique, que vai se tornar o brasão de Portugal. Então, veja que nós temos aqui embaixo aquilo que vai ser o escudo português, composto do campo das quinas, veja que as quinas, essa parte que está no centro, essas cinco quinas, dentro delas tem cinco marquinhas, não é? Essas bolinhas que estão dentro são representações das cinco chagas de Cristo. Essas quinas são aqueles que consolidaram as conquistas dos que vieram antes, representados pelos castelos. Então, nós temos os primeiros líderes que estão representados pelos castelos e depois nós temos as quinas que são aqueles que consolidaram essa história portuguesa por meio, principalmente, da expansão marítima. A coroa que é representada pelo rei que venceu os castelhanos, no Álvares, não é? E depois nós temos o grifo representado aí pela águia e pelas asas que vão representar o timbre. Então, é esse brasão, essa imagem que vai ser desenvolvida ao longo da primeira parte. O que é a primeira parte? A primeira parte é o tempo da preparação. É o que eu disse a vocês, é o passado e a essência portuguesa. São as figuras que consolidaram Portugal. Sejam figuras portuguesas históricas, sejam míticas, sejam figuras que não são portuguesas, mas ajudaram a construir Portugal. Ou seja, é a essência do passado português. Esse passado que vai permitir que se chegue ao auge, que são as grandes navegações, e que depois vão consolidar aí um futuro que é marcado pelo encoberto. O tempo da preparação para que se construa o império, segundo a própria Cleonice Berardinelli. Quer dizer, é a caminhada que vai ser feita. E como é que ele imagina essa caminhada? Com a epígrafe que ele coloca nessa primeira parte, belum sine bello, ou seja, a guerra sem guerra. Então, essa consolidação é feita pela luta, mas essa luta em Fernando Pessoa, como nós vamos ver, não é necessariamente sinônimo de guerra. Certo? Ela não se alcança pela força, não pela força física, ou pelo menos não só por ela. A guerra não é o que vem primeiro. Como vocês vão ver, tá? Como é que é a estrutura dessa parte? então essa parte ela tem dezenove poemas. Esses dezenove poemas, eles se dividem em cinco partes. A primeira parte, os campos, a segunda parte, os castelos, a terceira parte, as quinas, a coroa e o tímido. Então, os campos vão representar aí, primeiro, o dos castelos, que vai ser desenvolvido na segunda parte, então você tem como se fossem dois poemas introdutórios, né? E o das quinas, que depois vai ser desenvolvido na terceira parte. Esse, o dos castelos, vai trazer aí os primeiros grandes líderes, míticos e concretos. Então, por exemplo, esse primeiro poema do Ulisses, por exemplo, parte da lenda, né? Ulisses não é uma personagem histórica, é o Ulisses da Odisseia mesmo. Acredita-se que esse Ulisses teria fundado Lisboa, tanto que o primeiro nome de Lisboa seria Ulissipona, que depois teria virado Lisboa. Então, parte da origem desse espaço, não é? Que seria uma origem mítica. Esse viriato, por exemplo, é um herói celta, certo? Foi ele que lutou ao lado dos portugueses, não é? Para defender o território lusitano contra os invasores. O conde do Henrique, para quem não lembra, ele é o primeiro rei da dinastia de Borgonha, né? Então, na época do rei do Afonso, ele vai lá para as terras da Península Ibérica para defender, para ajudar a defender Portugal contra os muçulmanos. E aí, o do Afonso vai dar a sua filha, dona Tareja, dona Tereza, para ele como esposa e como dote, ele vai ter o condado portugalense que depois vai virar Portugal. Dom Afonso Henrique é o filho desse casal que vai consolidar a independência portuguesa. Dom Diniz é o rei, é o rei plantador de versos e de naus, né? Além dele ser o grande rei trovador, foi ele que plantou o grande bosque de leiria, que segundo se diz, esse bosque de leiria foi dali que saiu a madeira que vai fazer as caravelas que vão para a expansão marítima, não é? Dom João e dona Filipa são aí os primeiros líderes da dinastia de Avis, não é? Dom Diniz, por exemplo, é aquele que vai vencer os castelhanos e vai ajudar a consolidar a dinastia de Avis e Dom João e dona Filipa são os primeiros reis. O que que todos eles têm em comum? Então, quando vocês lerem os poemas dessa parte, vocês vão ver que se enfatiza em cada um a vontade que cada um teve de fazer. Gente, eles não são predestinados. Tudo que eles fizeram partiu da ação de cada um. Esse mito de Fernando Pessoa começa a ser construído aqui. Apesar da monarquia ter essa coisa hereditária, como se fosse pré-determinada, o que é enfatizado, e é pré-determinada, o que é enfatizado em cada uma dessas personagens é justamente a ação de cada um, por escolha de cada um. E o mesmo acontece naqueles que consolidam essas vontades, que são os descendentes que estarão nas quinas. Não é à toa que as quinas são representadas pelas chagas de Cristo. Muito sofrimento aconteceu para que tudo fosse construído, para que a coroa de Nuno Álvares fosse consolidada, para que o timbre fosse construído, Dom Henrique e a cabeça, Dom João II, o grande incentivador da conquista atlântica, Afonso de Albuquerque força o grande líder militar. Então, em toda essa primeira parte, você tem essa coisa histórica portuguesa construída pela ação e pela ação humana, mesmo quando ela é mítica, mesmo quando ela é mítica, ela sai de alguém, de alguém que decide construir. Agora, como eu sempre digo a vocês, poesia não se conta, poesia se mostra, né? Então, eu separei alguns poemas dessa parte, para que vocês pudessem perceber isso, certo? Então, olha só, eu separei dois poemas dessa primeira parte, para vocês verem como é que o Fernando Pessoa fala disso. E eu quis contar o primeiro, para vocês verem como é que isso se abre, o livro se abre com esse texto, que é justamente o primeiro dos castelos. Portugal, nesse primeiro poema, o dos castelos, está numa Europa personificada. E veja o que é Portugal, nessa Europa personificada. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente ao ocidente, jaz fitando, e tolda-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, direito é em ângulo disposto, aquele, diz Itália, onde é pousado, este, diz Inglaterra, onde é afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto. Veja que todos os membros estão lá para quê? Para apoiar o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal. O ocidente, futuro do passado, o rosto, com que fita, é Portugal. Então, da Europa, o que é Portugal? É o rosto. É aquele que vai sair à frente para as grandes navegações, que vão acontecer, não por pré-determinação divina, vão acontecer com ajuda divina, como a gente vai ver na segunda parte e como aparece na epígrave da primeira parte. Mas vão acontecer pela identidade, olha o rosto, gente, pela identidade do homem. A parte mais importante, a primeira coisa que se vê, o rosto. E de todos esses que consolidaram, está aqui o grande nome, não é? Na parte das quinas, é lógico que a gente tinha que mostrar Dom Sebastião, aquele que depois será chamado de um encoberto. Eu quis, veja que os primeiros, os poemas ligados ao dos castelos são poemas em terceira pessoa, são poemas que contam essa parte histórica e mítica. Os poemas das quinas, justificando aquela polifonia de que eu lhes falei, são poemas em primeira pessoa e esse é um dos poemas em primeira pessoa. Então, o que faz Fernando Pessoa? Em vez de contar Dom Sebastião, ele dá a voz a Dom Sebastião, e a gente vai entender aqui por que o mito sebastianista. Onde está a importância de Dom Sebastião? Então, se Dom Sebastião pudesse falar com a gente, o que ele iria falar? Então, ele que está falando, tá? Louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a anandar. Então, vamos aqui devagarinho. quando Dom Sebastião coloca, se coloca, ele diz assim, olha, eu fui chamado de louco, mas é porque eu não fiquei sentado esperando que a coisa acontecesse, eu fui lá, certo ou errado, eu saí da minha zona de conforto e eu fui atrás, certo, lá da conquista de Alcácer Kibir. Não coube em mim, minha certeza. Ô gente, como é que ele ia saber se ia dar certo ou não? Tanto vai, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso, onde o Arial está, ficou o meu ser que houve, não o que há. O mais importante não é que eu sumi, que deu errado, o mais importante foi a atitude que eu tive. Eu saí daqui e fui lá. Eu fui buscar alguma coisa. Deu errado? Deu, mas podia ter dado certo. E aí, o mais legal de tudo, né gente? Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, o que é o homem mais que a besta sadia? Cadáver adiado que procria. Maravilhoso. O homem, verdadeiramente o homem, tem que ser louco, minha gente. Essa é a grande herança dos heróis portugueses. Essa é a grande herança de Dom Sebastião. Se você fica fazendo só o que tem que ser feito dentro da caixinha, sabe? Se você faz só o que se espera de você, nada vai mudar. Você só é um cadáver adiado que procria. Você morreu e nem sabe. O que faz do homem um homem é a capacidade que ele tem de criar. Por muitos, chamado de loucura. Por isso, ficou o meu ser que houve, não o que há. Então, o sebastianismo em Fernando Pessoa não é ficar sentado esperando Dom Sebastião voltar, mas é ter a coragem de fazer o que Dom Sebastião fez. Sair do seu espaço de conforto e buscar algo além de si. E é desse jeito que nós chegamos à segunda parte, que não é dividida em subpartes, não é? Que é como se fosse, é uma parte só, como se fosse um poema só. A posse dos mares, mar português. E aí, eu queria que a gente começasse justamente com o primeiro poema do mar português. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Gente, olha que coisa isso aqui, né? Deus quer, o homem sonha. Nada se cria só porque eu quero ou só porque Deus quer. A obra humana é a consolidação de duas energias, é a minha vontade de fazer a coisa, a minha ação que se junta à vontade de Deus. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrou-te e foste desvendando a espuma. Sagrou-te, sagrou-infante, sagrou-Portugal, destinou-Portugal a fazer isto. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Os limites foram quebrados. Quem te sagrou, quem sagrou o mar, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu o sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Veja que ele termina o poema no presente. Esse presente que eu já disse a vocês que está longe de ser o presente que a gente gostaria de estar vivendo no século XX. Então, depois de tudo isso que foi feito, quando é que nós no século XX vamos fazer Portugal tornar-se grande novamente? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. A consolidação das duas vontades é o que precisa acontecer, mas é o que não aconteceu. nacionalista racional, sebastianista racional. Não é na base do este é um país que vai pra frente. Não é na base do meu país é melhor do que todos. Não é isso, não. É o enxergar o que foi, saber o que está acontecendo e tomar uma atitude. O que nós temos, então, na segunda parte, é o tempo de realização das grandes conquistas ultramarinas e a queda, tá certo? Porque, afinal, no final do século XVI, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Portugal passou a dominar espanhol, certo? Então, como é que pode, num século, um país se tornar aí aquele que uniu os dois polos da Terra e terminar dominado pela Espanha? Então, é preciso que agora a gente conquiste uma outra distância. É a consolidação de uma vida. Não é à toa que são doze poemas, né, gente? Doze poemas. Doze signos do zodíaco. É o ciclo da vida. Nascer, crescer, amadurecer, morrer e quem sabe renascer. É esta, é na segunda parte, até por conta de que aqui nós temos a expansão marítima, né, a posse do mar, é que nós temos maior intertextualidade com os Lusíadas. E aí, a gente pode esperar, né, comparações com os Lusíadas. Esses são os poemas da segunda parte. Veja que nós temos nomes aí, não é que nós conhecemos, ligados à expansão marítima. Esse, por exemplo, terceiro poema, O Padrão, vai falar de Diogo Cão, o navegador, que em vez de colocar cruz quando descobria, quando se descobriu uma terra, passou a colocar padrões, padrões mesmo, como se fossem barras, né, de concreto, tá certo? Nomes como Bartolomeu Dias, Colombo, Vasco da Gama, não é? Todos eles que vão representar as conquistas. Aí, eu separei, não tinha como não separar esse, né, dentro da intertextualidade com os Lusíadas. O mais previsível é esse, o Mostrêngor, né? O Mostrêngor, que obviamente faz alusão ao gigante Adamastor. Vocês sabem que o gigante Adamastor é a representação do Cabo das Tormentas, né? Como é que Fernando Pessoa representou isso? Olha só, com todo o misticismo que a gente sabe que o mensagem carrega, né? Mostrêngor que está no fim do mar. Na noite de preu ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes. Voou três vezes a chiara e disse, quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo, é o rei Dom João II, né? Aquele que expandiu os domínios atlânticos. Veja que o homem do leme, Vasco da Gâmara, ficou com medo, tá certo? Ele disse, então, estou aqui em nome do rei, qual é o problema, né? De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou três vezes. Reparem na repetição do três, né? Sempre aquele número do sagrado, certo? Do abstrato, né? Que lembra essa coisa de Deus, tá certo? É esse número que atinge essa espiritualidade, né? Três vezes, rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorre os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, é o rei Dom João II. Veja, o homem do leme é um homem, então ele tem medo, sim. Mas o medo, gente, não significa ausência de coragem. O medo significa que mesmo com o medo o indivíduo enfrenta. Ele tremeu, mas olha para o monstre e diz, é o rei Dom João II, ele se impõe. Três vezes do leme as mãos ergueu. Três vezes ao leme as reprindeu e disse no fim de tremer três vezes aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu e mais que o mostrengo que a alma teme e roda nas trevas do fim do mundo manda a vontade que me ata ao leme de ao rei Dom João II. Vejam isso, eu não sou só, eu não estou aqui só em nome do rei, eu estou no nome de um povo e eu estou aqui porque eu quero. Olha de novo a ideia da vontade, olha a ação, dá medo, claro que dá medo, eu vou enfrentar uma realidade que eu nunca enfrentei. Quantos morrem durante a expansão marítima? Quantos desaparecem? Vou desistir? Claro que não. Qual medo? Tremendo? Eu estou aqui representando o rei e representando o povo. Isso, gente, é um sentimento patriótico, racional. Eu não sou só eu, eu sou todos aqueles que estão aqui em meu nome. Veja que é um, né? Então, aí, depois que ele fala de todas essas conquistas, ele termina a segunda parte com uma prece. Agora é a prece de Fernando Pessoa, né? Então, a prece de Fernando Pessoa não podia ser o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, não. É a prece de Fernando Pessoa. É um poema em forma de oração. É um poema em que ele se dirige a Deus, mas também lembrando a Deus que existe a parte dele. Lembrando a nós, a parte dele, dele enquanto humano. Pedindo a Deus força para que ele consiga fazer a parte dele e jogando isso para nós também. Veja isso. Senhor, a noite veio e a alma é viu. Olhem, a noite veio, a alma é viu. A situação que a gente está vivendo hoje em Portugal está longe dessa grandeza, muito longe dessa grandeza que aconteceu no século XVI. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje o silêncio hostil, o mar universal e a saudade. hoje o mar é de todos e nós temos saudade da grandiosidade que tivemos. Lembre que isso aqui é uma oração, não é? Ela é sacralizada. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou. a mão do vento pode erguê-la ainda. Hoje a gente vive nessa saudade, mas a chama está lá. A mão do vento pode erguer essa chama em vez de apagá-la. Dá o sopro imperativo, gente, em segunda pessoa, ele está se dirigindo a Deus. Dá o sopro, aragem ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remossa e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra. pedido de Fernando Pessoa a Deus é que nós, não é que Deus faça por nós, é que nós tenhamos a coragem, a força para conquistarmos algo que seja nosso, nosso, não pré-estabelecido, que nós busquemos, não importa o que, como ele mesmo diz, é a distância, se é do mar, se é outra coisa, tanto faz, desde que seja algo nosso, não pré-fabricado. E é desse jeito, meninos e meninas, que nós chegamos à terceira e última parte, a parte do encoberto, Pax in excelsis, paz nas alturas, não é? E como o encoberto é Dom Sebastião, é claro que o primeiro texto refere-se a ele, Esperai, Caí, e é um texto em primeira pessoa, Caí no areal, faça uma relação com aquele outro poema, que eu lhes mostrei da primeira parte, tá? Caí no areal e na hora diversa que Deus concede aos seus. Deu errado, né gente? Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importo o areal e a morte e a desventura se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura. É esse que regressarei. o sonho em Fernando Pessoa não é uma fantasia. O sonho é a ação de busca. Não é o que a gente imagina uma viagem. É uma ação. Essa paz nas alturas vai se dar por meio da ação. Então o que é o encoberto? é o tempo de espera no sentido de esperança. Diante dessa história que nós tivemos, diante da realização que nós já tivemos, essa paz humana que nós desejamos atingir, essa transcendência vai se dar se nós exercermos essa nossa loucura. Se nós ultrapassarmos os nossos limites. A loucura em Fernando Pessoa não é algo negativo. é algo positivo. Com a mensagem é dividida em três partes. A terceira parte também é dividida em três partes. Primeiro símbolos. Primeiro poema eu lhes mostrei, D. Sebastião, que é o símbolo maior desdobrado desses outros poemas. É sobre isso que ele vai falar no Quinto Império, o desejado, as ilhas, o encoberto. O Dom Sebastião, como eu já disse antes, não é aquela coisa que você sente e fica esperando que ele chegue. Não. O Dom Sebastião é a ideia. O Dom Sebastião é a ação que foi feita e que ele espera que seja repetida. Esse é o sebastianismo verdadeiro. é sair da zona de conforto e ir atrás. Os tempos que representam a terceira parte é quase que uma reconstrução da história de Portugal. Como se fosse assim um resumo final da noite ao nevoeiro. E os avisos? Quem deu esses avisos? O primeiro foi o Bandarra. Para quem não lembra quem foi esse, o Bandarra foi um sapateiro que teria vivido lá no século XVI e teria feito trovas, trovas, quadras, né? Avisando que iria voltar Dom Sebastião. O segundo aviso, Antônio Vieira, Antônio Vieira vai escrever as obras proféticas falando de Dom Sebastião. Mas o terceiro não tem título. Porque o terceiro é o próprio Fernando Pessoa. O terceiro aviso é o livro Mensagem, gente. Então o terceiro poema em primeira pessoa e o aviso dado pelo poeta que vos fala aqui, pelo poeta deste livro é a mensagem em si. Então eu separei para vocês verem dessa terceira parte, fora o primeiro poema que nós já mostramos, eu separei o terceiro aviso e o nevoeiro para que a gente faça o fechamento da aula. Então vamos ao terceiro aviso. Então o terceiro aviso é o poeta, não é? Daí, serem em primeira pessoa. É o eu, Fernando Pessoa que fala. Escrevo meu livro a beira mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Eu escrevo. É a obra. Deus quer. A obra é o resultado dessas duas vontades. Só te sentir e te pensar. Meus dias vagos enche doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando? Quando? Dom Sebastião vai voltar? Quando essa grande ação vai acontecer? Quando virás a ser o Cristo? e a quem morreu o falso Deus? E a despertar do mal que existo a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó, encoberto? Lembra o futuro de Portugal? Quando é que a gente vai sair? Desse nevoeiro, dessa escuridão. Sonho das eras, português. Tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás voltando? Fazer minha esperança amor da névoa e da saudade? Quando? Quando? Meu sonho e meu senhor. Quando? A gente vai ter coragem de fazer aquilo que Dom Sebastião fez. Não é à toa que ele vai terminar esse livro deste jeito. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Ô, gente, como Portugal não está a entristecer, não é? Crise econômica, nacionalismo errado, ditadura salazarista, tudo errado, né? Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra, ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. olhem o tamanho da lucidez. Não existe idealização aqui, minha gente. Nenhuma. Ele sabe a realidade que está vivendo. Olhem os verbos no presente. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro. Ô, Portugal, tudo é disperso, nada é inteiro. ó, Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Repare que esse último verso, ele vem separado dos outros, né? E esse hora vem com letra maiúscula. Então, ele termina o poema dizendo assim pra você, olha, é a hora. é agora que a gente vai ter que fazer alguma coisa. É agora que a gente vai agir. Então, o mensagem não é um livro que se encerra com uma solução, mas com um poeta que diz pra você que tá buscando. Buscando tanto quanto nós. O quanto nós deveríamos estar buscando. a grande realização, como eu disse a vocês, ela acontece a partir do momento que se busca. E pra busca acontecer, é preciso desejar fazê-la. É preciso ser como Dom Sebastião. É preciso sair desse espaço de conforto, desse espaço pré-estabelecido, e buscar o seu caminho. Ele diz qual é? De jeito nenhum. Ele não é imposto. Deixa a ditadura fazer isso. Ele precisa ser buscado. Sabe o que o Fernando Pessoa sabe? Que é a hora. Que a hora de fazer isso é agora. E essa? Essa é a infinita mensagem. Porque essa é a hora pra um país. Esta é a hora pra uma nação. E esta é a hora pra cada um de nós. É cada um de nós que faz a sua história. Nós não podemos deixar que alguém a escreva. Nós é que devemos fazê-lo. É isso, minha gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta vocês entrarem em contato. Nós vamos ter o maior prazer explicar pra vocês. Tá bom? Tudo de bom pra vocês e até a próxima. O que é isso? E aí nós vamos ter